Olá, vamos falar de sábado. Vamos falar agora do caroço da jaca, né? O caroço da jaca, diz o doutor Jorge de Mello, ele certa feita, ele atendeu aqui em Ibaitaba. Ele disse que é mais rico em vitaminas, sais minerais, proteína, em ferro, que a própria fruta da jaca. Aí o que é que eu faço com esse caroço de jaca? Eu pego esse caroço de jaca, eu cozinho na água e sal, descasco, tiro essa película aqui, ó, e guardo, quando tem bastante, armazeno na geladeira. Você pode armazenar até por um ano, né? Em sacos, congelar no freezer. E aí o que é que faz? Você pode fazer um ensopado com o caroço de jaca, ou pode também acrescentar naquele ensopado seu, que você faz de carne, muqueca de peixe, eu coloco, fica uma delícia, viu? E daqui a pouco fazer um ensopadozinho com esses caroços de jaca aqui, ó, com azeitonas. Aqui dá pra quantas vezes? Dá pra bastante vezes. Pra depois fazer um pirão de aveia, gente, você precisa fazer um pirão escaldado com aveia. É uma delícia. Aí você coloca um pouquinho, né, do tempero da muqueca e faz o pirão de aveia normal, como você faz o escaldado, né? Deus te abençoe.